Bom dia operadores, estamos aí na luta aí, plantio de milho aqui, safrinha no Mato Grosso, tapurá, olha aí ó, portadeira estar absoluta, 40 barra 37, um trator 340 da Case, é, só o ouro, só o ouro, o operador ali no momento ali, é o Jonathan, pensa no Maquinário Grupo, pensa numa qualidade plantio aí, desde Estara, só o ouro. Plantando o milho aí na taxa variável, né, e com zero amassamento, plantando com zero amassamento aí, no rasgo do pulverizador não cai a semente. Qualidade de plantio é outro nível, Estara. Trator Magno, desde 340. São o ouro. São o ouro. São o ouro.